Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder empreendedora Tapower do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês abrindo caixas da segunda semana do Vitrine 5, semana 19. Mas antes de tudo eu quero convidar... 18, perdão. Mas antes de tudo eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário. Se você quiser ser meu cliente ou minha cliente, meu número vai estar aparecendo aqui no cantinho na tela Se você quiser saber o que veio na minha abertura de caixa, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Então vamos lá. Hoje é segunda, minha caixa chegou sábado à noite, gente. Eu até não consegui gravar pra vocês, na verdade eu não tava bem, eu não tava afim de gravar, tá? Veio nas minhas caixas, foram dois pedidos de primeiro nível do PDA, tá? Eu só peguei PDA antecipado. Aqui eu tenho três PDAs, eu desembalei um e deixei dois embalados, porque uma consultora veterana minha não queria o PDA, então eu aproveitei e pedi o PDA no pedido dela, tá? Então temos três PDAs antecipados aqui. Aqui temos os brindes semanais que eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu peguei dois packzinhos de vitrine, do vitrine 6, né, gente? Só que uma revistinha eu já entreguei pra um cadastro, que eu atendi ontem. Então eu já entreguei uma revistinha no próximo mês pra ela. E aqui nós temos duas VPs também, tá bom? VP 6. Assim, as peças não foram muitas, né, gente? Apesar de ter dado dois pedidos de primeiro nível do PDA, porém o valor das peças é bem alta. Então temos duas garrafas térmicas aqui, então só aí já são 600 reais, né? Então são poucas peças, mas o valor das peças são altos. Eu peguei esse trio de Eco Tupper, que estava aparecendo no site de ofertas da hora. Vem essa Eco Tupper azul, essa Eco Tupper azul. Todas são 500ml, flip top, tá, gente? Lembrando que essas peças, elas não vão ao freezer, tá? Essas Eco Tupper, elas não são linhas de freezer. Então eu tenho uma azul, uma laranja com glitter linda, maravilhosa. Também flip top, ó, e com a cordinha aqui, né, pra você pendurar quando você for levar. E temos essa aqui, que é uma das raríssimas, que é a furta cor, né, gente? Ó, ela é maravilhosa. Essa aqui já tá vendida, tá? E ela também é flip top e capacidade 500ml. Ela é maravilhosa, essa Eco Tupper, eu sou apaixonada por ela. Um copo, esse aqui é do meu colega de trabalho, Caio, tá? Ó, do Liristit, acho que é assim que se pronuncia. Ohana, que significa nunca abandonar ou esquecer. E pode ser também, quer dizer, família. Esse copinho, ele tem uma capacidade de 480ml. Ele não vai ao freezer, tá? Nem ao micro-ondas. E não pode colocar líquidos, assim como as Eco Tupper, né, não pode colocar líquidos quentes nem gasosos. Por quê? Se você colocar, você vai perder a vedação da sua peça, tá, gente? Então aí a Tapower não cobre, não dá garantia nem a ocorrência da peça, tá? Por dentro, nem mostrei por dentro pra vocês, né? Ó, olha como ele é por dentro. Eu gostei muito da cor, tá, ó. É, ter cuidado na hora de lavar. Sempre usar, né, gente? Eu falo sempre. Não só nos copos, na Eco Tupper, mas em todas as peças da Tapower. Mesmo que não seja policarbonato, sempre usar aquela buchinha que não risca, tá? Ele é brilhante por fora, ó. Ele é brilhante por fora. Então você tem que ter cuidado porque pode riscar. Esse aqui eu vou até deixar separado ali porque eu já estou indo trabalhar. Eu já vou entregar para o meu cliente. É, que mais que nós temos aqui? Nós temos os guarda-sucos, né, gente? Maravilhoso. Esse aqui é o guarda-suco Roma. Na verdade é uma corzinha vermelha. Eles têm uma capacidade de um litro, tá? É legal para você colocar suco, leite, água na geladeira. Eu já falei para vocês, eu fiz o vídeo de Outlet. Eu vou só lembrar, vou deixar o cardzinho aqui passando para vocês. Que eu gosto bastante de colocar... Ai, como que é o nome? Fubá aqui. Quando eu não tinha caixa de fubá, né? Fubá, a milharina aqui. É bem legal. Gente, perdão. Eu tive que parar aqui por causa do barulho. Tinha uma criança autista que mora aqui mais para baixo de casa. Ele estava... Deu um ataque. Ele saiu correndo de casa. A gente estava tentando ajudar aqui a família. Mas, enfim. Eu gosto de colocar fubá, como falei para vocês. E também na lista de acessórios, gente. Dá para vocês comprarem. Pede aí para a sua consultora. Geralmente eu costumo dar para quem compra uma peça assim, né? E dá para você encaixar aqui o espremedor de cítrico. Então, se você quiser espremer um suco de laranja, um limãozinho, dá para você espremer diretamente aqui no guarda-suco. Os dois são vendas, graças a Deus, tá? Então, não lembro o nome específico das pessoas, gente. Me perdoe. Mas, já vai para a caixinha delas, tá bom? Então, os dois estão vendidos. Temos também a Universal Jar, né? Temos aqui a maior, que é de 300 e... Opa! 825 ml, perdão. E tem três menores, que são de 325 ml, tá bom? Tive encomenda de três pequenos e apenas um do grande. Mostrei para vocês semana passada também, né? E aqui ainda tem um potinho, ó. Que eu tive uma encomenda de um potinho que dá para você levar molho, né, gente? Tanto no grande, ó. Você encaixa aqui. Você rosqueia, né? Deixa eu rosquear aqui direita. Tanto no grande, quanto no pequeno, dá para você encaixar esse potinho. E também tem a tampa separada. Está na promoção. Hoje, segunda-feira, nós vamos começar a última semana do Vitrine 5. Então, se você quiser adquirir algum produto comigo, ainda dá tempo, tá bom? Meu número de WhatsApp é esse que está aparecendo aqui no cantinho da tela para vocês. Nas oportunidades extras, que estavam nas ofertas da hora, né, gente? Ó, tem o 3. Essa aqui é a travessa mágica com colher. Ela tem a capacidade de 1.8 litros. Então, eu tenho duas aqui. Eu tive venda de 3 essa semana. Vende mais do que quando ela estava no Vitrine, né? Ó, ela veio no Vitrine. Deixa eu lembrar que Vitrine foi. Não lembro se foi o 2 ou se foi o 3. Não lembro. Não lembro mesmo. Mesmo mesmo, eu não lembro. Mas, ela veio no Vitrine. Ela vem aqui com a bulazinha, né, gente? Quais são os cuidados que você deve manter com a peça, né? E aqui, nunca cortar aqui dentro, né, gente? Porque senão arranha a sua peça. Ela é fosca. Ela é totalmente fosca, tá? Gosto muito delas aqui. Até para você fazer um cuscuz. Ou você não quer fazer nada. Você só quer colocar um arroz aqui para servir. Fica bem interessante também. Ela vem com a tampa, tá? Então, aqui a tampa, ó. Se você deixar para esse lado que está aberto, você pode deixar a colher... Colocar a colher aqui. Ou se você quiser deixar, você vira para o outro lado e você está deixando fechado. Tá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fechado ou aberto, tá? A colher, ela tem esse diferencial porque a colher também se encaixa na tampa. Então, ela é perfeita, né, gente? Para você não deixar lá a colher cara na mesa. Ou, se você quiser, você pode tirar a colher daqui. Colocar, ó. Desta forma. E deixar assim a sua peça também. Que é maravilhosa, né? E, graças a Deus, as três estão vendidas. As três foram em comenda, gente. Graças a Deus. É... Essa aqui também, que é o pote visual. É o pote visual, gente. Ó, maravilhoso. Que eu falei para vocês no vídeo de Outlet, né? Que tem como você pedir a alça. E dessa vez eu coloquei... Que é... Eu coloquei a alça, né? Como vocês viram semana passada, eu fiz a besteira de colocar... É... O aro. O aro do Tupper Clean. Não sei que confusão foi que eu fiz. Porque fica um em cima do outro. E aí eu me confundi. Mas, dessa vez, eu pedi, tá? A alça. Então, um Tupper Pot rosa. Encomenda também, graças a Deus. Um escorredor indispensável, gente. Eu falei para vocês no Outlet. O meu não passa rosto, tá? A gente tem um aqui em casa. Acho que é exatamente dessa cor o nosso. Sim. E a gente usa muito aqui em casa. Muito, 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 muito mesmo. É uma peça maravilhosa. O próprio nome já diz que ele é indispensável, né, gente? Indispensável porque todo mundo deve ter um desse aqui em casa. E ele é indispensável, gente. Ele é brilhante aqui dentro. Fosco por fora. Ele é tanto para quem é dessa e quem é madestra. Então, dá para usar. Aqui você pode deixar pendurado ou nessa parte. E aí, gente. Tivemos durante... Na primeira semana só, né? Aqui não deu nem a primeira semana que é onde eu moro. Tivemos o polvilhador. E caso você não tenha polvilhador, você pode fazer a tapioca aqui, ó. Colocar para polvilhar aqui dentro também, que dá super certo. Eu falo porque eu já usei assim, tá, gente? Eu confesso. E aí, semana passada, eu não mostrei para vocês. Polvilhador está sujo porque eu acabei de usar, tá, gente? E ele é maravilhoso, gente. Ele é perfeito. Eu tinha colocado no meu pedido, aí eu acabei tirando. E ainda bem que uma consultora tinha, então ela me vendeu. Quem quiser, eu assisti uma reunião essa semana da Tupperware, tá? E quem quiser, durante o vitrine... No vitrine 8, com mais precisão, né? No vitrine 8, voltará. A Tupper comprou de todo mundo. Vai vir pelo mesmo preço, tá, gente? Por R$109,90, se eu não estiver enganada. É R$109,90. Vai vir pelo mesmo preço. Não haverá alteração de preço, tá? Então, quem quiser comprar comigo, já deixa o seu nome reservado aí. Porque assim que abrir o site, eu já vou colocar. Tá? Para a gente não ficar sem ir de novo. E o que é bom é que se você é confeteiro, você mexe com bolo, enfim... Você pode encaixar um polvilhador... É que eu não tenho outro aqui para demonstrar para vocês. Mas você pode encaixar um polvilhador em cima do outro, gente. Essa peça aqui é ideal para isso, a tampinha. Então, assim, perfeito. Perfeito. Eu amo, gente. Eu não tenho nem o que falar, porque a gente usa bastante desde que chegou aqui em casa. Outra coisa também que eu peguei com uma consultora minha foi... Ela foi estrela. Ela teve direito a pegar no vitrine. 5, né? E aí eu pedi para ela, já que ela não tinha interesse, que são esses descascadores aqui da linha Séries. Vem o cabo, né? Esse aqui, ó, gente, ele é como um fuê, tá? Ele tem a mesma função de um fuê, gente. A Megos tem muito da cor também dele. Ele é mais para um tom de roxo. Tem esse aqui, ó, que é o ralo, tá? Esse é o ralo. E tem esse aqui, que ele é para tirar os caroços, não é isso? Para tirar os caroços, ó. Então, bem legal, um laranja, um roxo e um azul, tá bom? Então, esse aqui também foi com uma consultora que eu peguei. E aí, ó, ele é pequenininho, né, gente? Mas ele é muito bonitinho. Tá? Eu tenho o maior no meu enxovão, inclusive, que eu até mostrei para vocês aqui no vídeo. Deixa eu ver se eu já mostrei. Já mostrei? Enfim, nem lembro mais. Esses daqui, gente, que são os temperinhos, né? Os pequenos, na promoção. Esses são de 100ml, 110ml, ó. A Bia, que tem duas formas. Eu fiz o vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês. Ó, a unha para vocês aí está quase a mesma cor, né? Apesar de ser laranja, gente. Mas coloca no vermelho assim, bem próximo. Ó, o só de polvilhar, salpicar, né? E o outro, que é o maior, legal. Os potos temperinhos maravilhosos, né, gente? Aqui, ó, tive encomenda de 4. Gente, super baratinho, né? Durante o vitrinho, tá muito baratinho, ó. Então, tive encomenda de 4 essa semana. Também de encomenda, gente, esse triozinho maravilhoso de modular oval. Tá? É, foi esse trio aqui, eu sei que ele é R$119,90. Tá? Vem um modular, também fiz vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui. Um modular de 500ml. Um modular de 1.1 litro. E um modular de 1.7 litros, tá bom? Então, ó, triozinho aqui. Maravilhoso. Ainda dá tempo de encomendar, tá, gente? Então, é só vocês me chamarem aí no WhatsApp. Duas, é... Crystal Wave com divisória, tá bom? A mesma cor que está na vitrine, gente, ó. É uma roxa e uma azul. Lembrando que tem aqui a válvula de seguro... É... A válvula de segurança, tá? Pra quando o alimento for micro-ondas, não explodir a peça, não unificar a peça também. É... Hermédica Stank, ok? E ainda vem aqui, ó, com essa parte... Com essa parte aqui pra você tirar, pra esquentar seu alimento. Você pode levar uma saladinha, o que você quiser aqui dentro. Tá bom? Então, duas. E aí, por último, não menos importante... Olha que maravilhoso. De peças que foram vendas, né, gente? Ó, maravilhoso esse modelo lindo aqui, tá? Você pode fazer com um lixeirinho de pia, gente. Ele é muito lindo. Eu amei. E essa parte aqui, ó, é pra você encaixar no armário, tá? Ó, vamos supor que aqui seja o armário. Você encaixa assim. Não pode cortar aqui dentro. E ele é maravilhoso. Ainda está na vitrine. Até o momento não está bloqueado. Como ele é um produto importado, ele pode esgotar, né? Aí a qualquer momento, gente. E ele é lindo. Ele tem uma capacidade de 2.5 litros. Tá bom? Vamos falar de brinde semanal. Ah, temos duas garrafas térmicas aqui, gente. Pera aí. Deixa eu ver se meu não vai me bater, né? Temos duas garrafas térmicas aqui. As duas são vendas, graças a Deus. Tá? Então, ó. Duas garrafas térmicas. Elas têm a capacidade de 1 litro. Toda fosca por fora. Maravilhosa, né, gente? Então, duas garrafas. A última semana de promoção delas foi na semana 18. Então, já acabou. Queria pegar pra ter a pronta entrega, mas, infelizmente, eu notificou. É... Pedido de 329. Da percaçulinha, né? Como vocês já sabem aí, nessa cor maravilhosa, super linda. E com pedido de 629 reais, como foram... 649 reais, gente. Como foram dois pedidos, né? Então, nós temos aqui, ó. Duas criativas. Que banana look que eu fiz aqui agora, gente? Duas criativas e dois escorredores indispensáveis, tá? Então, aqui, ó. O escorredor... O escorredor não é indispensável, não, gente. O escorredor criativo. Desculpa. Ó, perdão. Tô aqui com a cabeça, ó. É... 3,75 litros. Ei, Jesus do céu! Ó. Mostrar pra vocês. Nesta nova cor, eu tenho ainda um kit desse disponível pra venda, tá? Então, se você quiser, é só entrar em contato. Vou vender pelo Shopping também, tá? Então, podem procurar lá. E, ó. Maravilhoso, né, gente? Deixa aqui, ó. Ou assim pra escorrer. Por fora, ele é brilhante. E por dentro, ele é fosco. Tá? Vou mostrar pra vocês que a criativa aqui é de 4,5 litros nesta nova cor. Gente, maravilhoso. Não é cor que já veio, não, viu? É maravilhosa. Pelo menos até onde eu saiba, né? Ó. Você pode encaixar o escorredor aqui dentro. Perfeição, né, gente? Ó. Maravilhosa. E a criativa, ela é fosca por dentro também. E brilhante por fora. Tá bom? Então, esses aqui foram brindes, conquistas semanais, né, gente? Vou deixar o saquinho do escorredor aqui dentro. Tá? Então, esses foram as conquistas, os incentivos semanais. Agora, semana 18, obviamente. E aqui estão os PDAs. Como eu mostrei pra vocês, eu tenho um PDA, dois PDAs e três PDAs. É, Blin, porque você tem três e você já pediu também dois semana passada. Gente, pra quem não sabe, eu trabalho com quatro cadastros, tá? Então, por isso que eu pego o antecipado vários assim, quando cabe no meu orçamento. E aí, essa semana eu passei dois pedidos, porém, uma consultora minha, ela não quis o PDA antecipado. Uma consultora veterana, ela não quis o PDA antecipado. Então, eu pedi pra ela pra eu pegar no pedido e ela me passou. Então, aqui nós temos três PDAs. Eu tenho um inteiro, dois, na verdade, né? Disponíveis pra venda. Então, se vocês quiserem um PDA desse aqui, é só entrar em contato comigo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vendo peças soltas também, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações, deixa o like, comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.